A pergunta é, de segunda a sexta-feira, esse A Sexta-feira é com crase ou é sem crase? Vamos tentar, como sempre, tornar a questão o mais possível simples para resolver. A crase apenas acontece antes de nomes femininos, essa é uma regra importante. Quando eu tenho um nome comum do feminino, o caminho mais fácil de resolver é substituir esse nome comum do feminino por um nome comum do masculino. Quando eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou dizer a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, são nomes femininos. E quando eu digo sábado e domingo, eu tenho nomes masculinos, então eu vou dizer o sábado, o domingo. Pois bem, quando eu digo de segunda a sexta-feira, vamos substituir por um correspondente masculino. E esse correspondente masculino pode ser sábado ou domingo. E eu vou dizer como? De segunda a sábado. De segunda a domingo. Se aparece A no masculino, eu uso crase no feminino. Mas se não aparece A no masculino, eu não uso crase no feminino. Portanto, de segunda a sexta-feira, não há crase. De segunda a terça, de segunda a quarta, de segunda a quinta e assim por diante. E quando eu digo de segunda a sábado e de segunda a domingo, também eu não vou usar crase porque há uma regra bastante simples. Normalmente, não há crase antes de nomes do masculino.